Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um dia importante, importante demais para o Atlético hoje, já que a gente está falando de um dia de sorteio de Copa do Brasil. Às três da tarde o Atlético vai saber quem ele vai enfrentar na competição mais democrática do Brasil. A gente já está indo para as quartas de final e acho importante a gente ter noção de quantos jogos faltam para o Atlético ser bicampeão da Copa do Brasil. Se tudo der certo, obviamente, faltam apenas seis jogos, gente. Dois jogos de quartas de final, dois jogos de semifinal e dois jogos, obviamente, na final. Obviamente, se o Atlético conseguir as classificações, não vai ser fácil. A gente percebe que o nível de enfrentamento na Copa do Brasil é um nível de enfrentamento que eu considero até mais difícil do que na Copa Sul-Americana, porque olha os times que se classificaram nas oitavas de final, né? O Flamengo bateu o Palmeiras 2x1 no confronto como um todo. O Vasco bateu o Atlético-Guanense também por 2x1 no confronto. O Atlético fez 5x2 na equipe do Bragantino. O São Paulo fez 2x0 no Goiás. O Galo também fez 5x2 na equipe do CRB. O Bahia elimina o Botafogo pelo placar de 2x1. O Corinthians nos pênaltis elimina o Grêmio. E o Juventude, num placar de 5x4, elimina o Fluminense. Então, o Atlético pode pegar qualquer um desses adversários. Juventude, Corinthians, Flamengo, Bahia, Vasco... Ah, e deixa eu lembrar os outros. Galo e São Paulo. São esses os confrontos que a gente pode ter nessa fase da Copa do Brasil. Ah, Thiago, a famosa pergunta, né? Qual o adversário que você gostaria de enfrentar? Eu acho que não tem adversário fácil nesse momento, né? Eu acho muito importante a gente deixar isso claro. Não tem aquele adversário fácil, não tem aquele adversário tranquilo. Todos os adversários vão ser, assim, confrontos dificílimos. Mas eu acho que, por nível técnico, o Juventude é o adversário mais acessível vindo logo atrás do Vasco. Mas a gente viu no final de semana como é chato bater o Juventude. E a gente não vai enfrentar o Vasco que a gente enfrentou no começo do campeonato. Mas se eu pudesse torcer pra duas bolinhas, essa seria a minha torcida. E, óbvio, se eu pudesse torcer pra não enfrentar alguém, eu não aguento mais jogar contra o Flamengo. Se algum torcedor do Atlético quer um Atlético e Flamengo, eu acho que ele tá maluco da cabeça por essa sequência de Atléticos e Flamengos que a gente vem tendo aí durante tantos e tantos e tantos anos. Eu quero fugir pelo nível de time do Flamengo, que mesmo oscilante é um time de muita qualidade, é um grupo de muita qualidade. E, óbvio, cara, São Paulo e Galo também são adversários de um nível muito alto. Então, assim, acho que a matemática é mais ou menos essa. Tentar fugir desses três e tentar cair ali ou contra a Juventude ou contra a Vasco, porque são os adversários mais acessíveis. Mas eu não tô aqui pra gente só debater isso. Eu tô aqui pra debater qual é o foco que o Atlético deve ter na Copa do Brasil. O que o Atlético pode apostar na Copa do Brasil, levando em consideração que não é o grande objetivo da temporada. Eu acho que a Copa Sul-Americana é realmente a menina dos olhos do Atlético, levando em consideração a possibilidade de título e o nível de enfrentamento que o Atlético vai ter. Existe agora o risco do campeonato brasileiro. Eu sei que tem muitos torcedores que botariam a Copa do Brasil como a terceira opção. Não poupariam pensando nos jogos da Copa do Brasil. Eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre isso. Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal e eu vou falar pra vocês como eu enxergo. Eu acho que o Atlético tem que olhar pra Copa do Brasil como uma possibilidade real de título. Eu acho que o Atlético tem que olhar pra Copa do Brasil como uma possibilidade real de conquista. Faltam seis jogos, gente. Faltam seis jogos pro Atlético ser campeão da Copa do Brasil pela segunda vez. Vão ser seis jogos dificílimos, independente de quem a gente enfrente. Mas faltam seis jogos. Não tem como você, como um clube de futebol sério, e a gente tenta acreditar que o Atlético é sério, abrir mão de uma oportunidade de título. Abrir mão de uma possibilidade de conquista. O Atlético, ele tem total condição de tocar as Copas e não cair no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético for rebaixado no Campeonato Brasileiro, o que eu acho muito difícil de acontecer, não vai ser por causa das Copas. É simples, gente. É simples. E a gente precisa levar em consideração também que é um Atlético que vem crescendo nas Copas. A desesperança do torcedor do Atlético pode até existir. Mas o torcedor do Atlético precisa levar em consideração que é um Atlético nas Copas e um Atlético completamente diferente fora delas. O Atlético do Campeonato Brasileiro, eu entendo o torcedor estar desmotivado. O Atlético das Copas, não. O Atlético do confronto contra o Bragantino, não. E pode ser que a gente seja eliminado, pode ser que a gente perca, mas eu acho que, pro Atlético, é tentar. Pro Atlético, cara, três jogos em casa, três jogos fora, vamos ver o que dá pra fazer. Arena da Baixada, a gente sabe que, se no Campeonato Brasileiro não tem uma efetividade nas Copas, o cenário é diferente. A gente sabe que, quando esse Atlético inflama, é um time muito competitivo. É um time com muita capacidade de jogar de maneiras diferentes, de se adaptar, e eu acho que isso, pra Copa, é fundamental. É um time que, quando precisa botar a bundinha lá atrás e jogar em contra-ataque, tem jogadores pra isso. Se o Atlético quiser fazer uma estratégia apostando em Canob e Coelho, pode fazer. Se o Atlético quiser ter mais posse de bola com o João, com o Fernandinho, com o Zappelli, pode ter também, com o Esquivel. Então, acho que esse lado camaleônico ajuda muito o Atlético a se adaptar independente do adversário, porque o confronto contra o Juventude é um, o confronto contra o Galo é outro, o confronto contra o Corinthians é outro. E acho que existe, assim, lá no fundo, mas lá no fundo, uma tentativa de tentar salvar esse ano que foi um ano muito ruim. Muito ruim em todos os aspectos. Muito ruim em todos os cenários. Então, não vai ser eu que vai tentar ficar fazendo previsão aqui. Eu quero ver o Atlético entrando em campo, fazendo o seu melhor e vendo até onde dá pra chegar. Se der pra chegar longe, maravilhoso. Quem não quer jogar uma semifinal de Copa do Brasil ou uma final de Copa do Brasil? O Atlético, ele precisa ter mentalidade de time campeão até quando não faz por onde ser campeão. O Corinthians passa do Grêmio na bacia das almas nos pênaltis. E a torcida tava cantando olhei, 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 eu sou o Corinthians de coração, eu sou o time que vai ser o campeão. Eu não consigo ter outra mentalidade diferente a não ser pensar nessa taça. Ah, mas o Atlético não tem time pra isso. Tá bom, o futebol é jogado. Em 2019, ninguém diria que o Atlético tinha time pra ganhar a Copa do Brasil e eu fui lá e ganhei. Quando você ganha narrativa, quando você ganha, porra, espírito ali de Copa, cara, tudo pode acontecer. E o Atlético tem qualidade. João, Zappelli, Fernandinho, Julimar, Canopi, Coed, Mastriani, em algum momento, algum desses jogadores pode decidir um jogo. Contra o Bragantino foi o Coed. Coed decidiu o confronto contra a gente. Decidiu o confronto contra o Bragantino pra gente. Pode ser qualquer um. Aproveitar essa fase do João Cruz, vai que pega um São Paulo e mete três gols, sei lá. Futebol não é bola de cristal. Mas abrir mão das Copas, pra mim, é sinônimo de covardia. Abrir mão da Copa do Brasil, pra mim, é sinônimo de covardia. Eu tô disposto a sofrer até a última rodada do Campeonato Brasileiro, se for pra ver o Atlético levantando taça. E volto a dizer, eu não acredito em rebaixamento. Eu não acredito num Atlético não conseguindo fazer 18, 19 pontos, que é um turno de time rebaixado. Então, tô ansioso pro sorteio. Eu acredito que a gente pode tirar ali uma bolinha legal pra gente. E é importante lembrar o seguinte, o Atlético, ele não vai só pro sorteio no sentido de adversário. Também vai ter que sortear o chaveamento. Então, é torcer pra gente não cair com o pior adversário e é torcer pra gente não cair no pior chaveamento. Então, a torcida pra esse confronto vai ser dupla. Vai ser dupla. Enfim, rapaziada, tamo junto. Forte abraço. Vai ter live da manhã e vai ter live do sorteio, tá? Só pra contextualizar pra vocês. É nóis.